Queridos, uma alegria estar aqui. Deixa eu abrir esse copo d'água aqui, que facilita depois. Posso pedir um favor para vocês? Nós estamos num grupo relativamente pequeno. Eu gostaria que vocês viessem mais para frente. Eu sei que tem a questão do distanciamento social, então mantendo mesmo a distância, mas queria que os irmãos que estão lá no fundo, por gentileza, fica mais fácil a gente, a comunicação, por favor. O cara é convidado, a primeira vez que vem, e já chega pedindo as coisas, né? Queridos, quero dizer da minha alegria e da minha honra de estar aqui falando para vocês. Faz muito tempo que eu tinha a maior curiosidade de vir à mocidade para ver a reunião de vocês e, enfim, me atualizar. Eu estou na igreja já aqui há alguns anos, mas depois que a gente casa, vou confessar para vocês, fica tudo mais complicado. Depois dos filhos, especialmente depois dos filhos, é o que eu quero dizer. E a gente é de São Paulo, não temos família aqui, então, assim, eu ia viver se virando nos 30, então sobra pouco tempo para a gente fazer outras coisas, a família acaba exigindo bastante da gente, particularmente os filhos, que eu tenho dois, mas eu tinha a maior curiosidade de vir aqui, e foi uma honra, não imaginava estar aqui falando para vocês, me sinto de fato honrado, e a minha oração é que Deus realmente use o Claudio com as infinitas limitações que ele tem para alcançar o coração de vocês. Tá bom? Eu orei muito nesse sentido e conto aqui inteiramente com a graça de Deus. O que vocês vão ouvir aqui não é propriamente de lavra minha, a gente sempre se apoia nos grandes homens e mulheres de Deus que a gente tem na nossa igreja e nos livros, então há coisas do Tim Keller, há coisas do Nicodemos, muito do Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, que são grandes professores da nossa tradição presbiteriana, mas quisera eu que qualquer um deles estivesse aqui para abençoar a nossa vida, mas a prova é Deus me trazer, a gente faz isso com alegria e na esperança que o Senhor Deus fale conosco. Tá certo? Efésios, então, capítulo 5, a partir do verso 22, abra comigo o texto... Eu queria também estimular vocês, vivam a juventude de vocês intensamente, no Senhor e para o Senhor. O que eu vou falar aqui vocês não vão entender, só quando vocês ficarem mais velhos, eu já estou com 53, fiz 53 ontem, e o presente de aniversário foi vir aqui conversar com vocês, olha que coisa boa, mas vocês não vão entender isso que eu vou falar. Para muitos de vocês, só quando vocês ficarem mais velhos, esta fase que vocês estão vivendo é possivelmente a melhor de toda a sua vida, no sentido de, não que ser pai seja ruim, é bênção, é ótimo, a vida de casado maravilhosa, certo, Luciana? Mas, assim, a juventude dá para a gente algumas coisas que em outros períodos da vida é difícil. Vocês têm tempo de sobra e energia de sobra. E por conta de serem solteiros, eu acredito que a maioria de vocês aqui, essa liberdade que a vida solteira dá para a gente permite a gente fazer muitas coisas. E quando a gente vive essa juventude para o Senhor, a gente colhe frutos que vão para a vida eterna. Então, assim, vivam intensamente para o Senhor e para o Senhor, desenvolvam aqui na igreja amizades profundas, porque vocês vão levar isso para o resto da vida de vocês, e isso vai ser bênção na vida de vocês. Está certo? Permita que a igreja conheça mais vocês. Uma das minhas intenções de conhecer os jovens é porque a gente visualiza, alguns já cruzaram, já cruzei com alguns aqui na classe, quando dei aula e tal, mas, às vezes, eu sinto como alguém que não está há tanto tempo na igreja, eu sinto uma necessidade de identificar mais a minha mocidade, a mocidade da nossa igreja, de sentir mais a carinha de vocês, de ver vocês conduzindo mais os trabalhos da igreja, e a gente fala assim, aquela é a nossa mocidade. Sabe bater no peito, sentir orgulho dos meninos e das meninas? Então, assim, ocupem esses lugares, façam com que a igreja conheça vocês, e vibrem com vocês. Eu assisti possivelmente todos os estudos sobre a carta aos Efésios que vocês fizeram, na intenção de me inspirar neles e não ser muito repetitivo também, e fiquei assim, surpreso, eu sempre fico surpreso e digo para Vivi, Vivi, pelo amor de Deus, essa igreja aqui tem gente qualificada para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para ensinar a Bíblia, que é uma coisa de doido, meu Deus do céu. É, eu conheço um bocado de igreja e posso dizer para vocês que são poucas as igrejas que tem gente tão qualificada e que não é pastor, fora os pastores, evidentemente, e que não é pastor e que ministra a palavra com tanta sabedoria. Então, aqui, olhem esses homens de Deus, descubram esses homens de Deus e colem neles, pessoal. Vou aqui jogar a bomba e depois eles que se virem, tá? Homens como o presbítero Carlos, grudem nesse homem, pelo amor de Deus, e falam assim, cara, não sei o que você vai fazer, mas você vai arrumar uma hora aí na sua semana, eu quero estudar a Bíblia com você, quero que você me ensine a andar contigo e quero aprender mais de Deus com a sua vida. Cola no Luciano, cola nesse outro Luciano aqui que são homens de Deus, eu sei, nos pastores, enfim, às vezes é questão de afinidade, às vezes é questão de disponibilidade, mas assim, olhem para esses homens sábios que Deus colocou no meio de vocês, líderes, professores, que realmente ensinam com sabedoria, que você olha e fala assim, este cara anda com Deus e cola nele, no nome de Jesus, e fala assim, cara, eu quero aprender mais com você, quero abrir a minha vida, quero que você se ministre a minha vida, além desses ensinos que a gente tem aqui durante a semana, escola dominical, quero mais de Deus. Isso certamente vai fazer tremenda diferença na sua vida, tá bom? Esses são conselhos que eu queria deixar com vocês. quem aqui tem menos de 20? Levanta a mão, só para eu conhecer rapidinho. Ah, um ali. De 20 a 30? Levanta a mão. A maioria está nesse... Mais de 30? Ok. E eu aqui bem mais, né? Casados, tem alguém? Sim, só. Ok. O pessoal que está lá no fundo, por gentileza, se você não se constranger, então me em casa, tá bom? Queria que você sentasse um pouquinho mais para a frente aqui, mantendo o distanciamento. Isso aqui não é um sermão. Se sinta à vontade para perguntar. Se eu não souber responder, a gente recorre aos universitários aqui presentes, tá bom? Senão a gente corre atrás. Mas, assim, sobretudo eu queria que a gente trocasse ideias e pensamentos e que realmente esse estudo de Efésios fosse, assim, próximo do nosso coração. Vamos ver, então? Sem mais delongas. Vamos fazê-lo de maneira responsiva a partir aí do verso 22. Então, Efésios capítulo 5 diz assim, eu leio os pares, vocês os ímpares. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. como porém, até o verso 9, capítulo 6, verso 9. Como porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. porque somos membros do seu corpo. grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos Senhor segundo a carne com temor e tremor. na sinceridade na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Servi-lhe de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. amém. 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 Como eu já entrei já no fim, eu saí correndo atrás do prejuízo. Tinha vários livros para ler e tal. E um dos livros que eu peguei para ler foi esse livro aqui, muito bom, do Timothy Keller, O Significado do Casamento. Recomendo demais. É um livro excelente. Não é um livro difícil de ler, mas eu acho que é o tipo de livro que você tem que ler devagar. Meditando, revendo. O Tim Keller, às vezes, é um oceano. Cara, parece que antes de escrever, ele lê tudo o que existe sobre o assunto e ele sintetiza aquilo. Então, a gente vê muita informação. É difícil absorver a quantidade de informação, não pela dificuldade com que escreve, porque escreve muito bem. Então, naquela ânsia, sabe, de eu preciso tomar pé dos conteúdos, me atualizar. Fazia tempo que eu não estudava mais sobre a questão do casamento. Então, peguei, li a introdução, que dá um panorama geral do que é o livro, das sessões e tal. E, antes do primeiro capítulo, o autor colocou o texto, esse texto que nós lemos, do capítulo 18, do versículo 18 até o final do capítulo 5. Eu li rapidinho o texto, porque, afinal de contas, a gente já conhece o texto. E fui direto para o que o autor ia dizer. Aí, o senhor ligou o cartão, levantou o cartão amarelo para o Claudinho. A consciência já me acusou, como se Deus estivesse dizendo para o Zinho, poxa, você nem leu o que a palavra tem a dizer para você, já está interessado no que o Tim Keller tem a dizer para você? Aí, falei assim, ô, senhor, é mesmo. Baixei a cabeça, voltei para o texto e fiz uma leitura demorada. E aí, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha visto nesse texto. Que, antes de falar sobre a submissão da mulher, sobre o amor do marido, enfim, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu falei assim, ué, enchei-vos do Espírito, está aqui junto? É uma sessão, um bloco só? E fiquei pensando, o que será isso? Não será exatamente isso? Muitos dos problemas que a gente tem nos nossos casamentos, a gente encara o nosso casamento como se fosse uma série de... Como se fosse uma receita de bolo para o sucesso. Isso está muito na moda. Dez passos para um casamento feliz. Faça isso, faça isso, faça aquilo. Sete lições para uma vida plena no seu casamento. Não dá um título de livro, esses nomes? Como se fosse uma espécie de receitas, e aí as coisas não funcionam. Porque a gente começa pela submissão, ou começa tendo que amar, e esquece que Paulo está dizendo que estas coisas, da maneira com que eu gostaria que a gente entendesse essa noite, elas só são possíveis se elas começam pelo Espírito. À medida que a gente está, de fato, cheios do Senhor Jesus, plenos do Espírito do Senhor, é que a gente consegue olhar para o marido e falar assim, Senhor, eu consigo me submeter a este homem, porque eu amo ao Senhor. É nesse ponto, nesse estágio, que a gente consegue olhar para a esposa e falar, entendi, Senhor, eu consigo amar a minha esposa como o Senhor amou a igreja. Então, isso para mim foi uma chave que eu falei assim, nossa, que bacana, obrigado, Jesus. E é maravilhoso a gente, como pequenos estudantes da Bíblia, quando a gente abre a palavra, e eu sei que você já teve essa experiência, e sente que é Deus falando com você. Não é joia isso? Não é linda essa experiência? Não marca? Guardei isso. E eu queria, se você for para casa e se esquecer de tudo que a gente vai falar, eu queria que você guardasse essa chave, para que você entenda tudo que a gente vai abordar aqui nessa noite sobre o lar cristão, e daí o título, para chamar a atenção nisso, o lar cristão cheio do Espírito Santo. Então, se a gente fosse dar um título para esse estudo de hoje, seria isso, o lar cristão cheio do Espírito Santo. Só que quando a gente pensa em ser cheio do Espírito Santo, a gente normalmente associa aquela imagem do cristão que não caminha, que levita, está tão pleno da palavra de Deus, e por onde ele passa as pessoas são curadas, e demônios são expulsos. E isso tudo pode acontecer, e a gente sabe, na história da igreja, lendo ali a vida de Jesus e dos apóstolos, a gente sabe que isso aconteceu, e essa é uma das manifestações do Espírito. Deus pode encher a gente com muito poder, de tal modo que a gente faça coisas prodigiosas. Mas o ser cheio do Espírito Santo é uma dimensão que deve ser real na minha e na sua vida. Não é algo especial, que só os grandes servos de Deus, homens de Deus, que têm muita comunhão, uma coisa assim, estratosférica, é que são cheios do Espírito Santo. Não. E isso é uma coisa para mim e para você. Se não fosse assim, não seriam ordens, não seriam mandamentos. Se você olhar a partir do verso 18, Paulo vai estar dizendo, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos. Quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Traga a palavra de Deus para a sua vida. Fale uns com os outros, essa comunhão, falando ali a palavra. O que mais? Como que a gente enche do Espírito? Entoando e louvando. Como? De coração ao Senhor. Eu sei que o jovem gosta muito de música, eu também gosto. Mas traga mais da palavra do Senhor para a sua vida. Deixe que as canções, os belos hinos que a gente tem na história da igreja sejam a canção de louvor para o Senhor, que termine o seu dia, que comece o seu dia. Cante mais, entoe louvores. Louva o Senhor. Louvar também significa, louvar significa dizer quanto Deus é lindo, que Ele é maravilhoso, os atributos dEle. E nós estamos tão acostumados nas nossas orações a pedir, a pedir, a pedir. Troque os pedidos por louvor. Experimente uma vez, pegar um dos dias que você separa para a oração e diz assim, hoje eu só vim aqui, Senhor, te louvar. Dizer da sua misericórdia, do quanto o Senhor é bom comigo, do Deus lindo e maravilhoso que o Senhor é na história e na minha vida. E tente fazer isso. É provável que você não vai conseguir fazer isso durante muito tempo, não. Porque nós não estamos acostumados a louvar a Deus pelo que Ele é. Nós não estamos acostumados a olhar para esses atributos desse Deus tremendo e gastar tempo neles. Mas isso a gente também aprende. Isso é parte do nosso encher-se com o Espírito Santo. Então, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo. Dando graças. Quem tem crianças sabe bem isso. As crianças reclamam de tudo. Nunca está bom, certo, Luciano? Sempre está faltando alguma coisa. Então, a gente, como pais, tem que ensinar as crianças a serem gratas. Mas nós também, muitas vezes, somos sempre ingratas. Somos muito ingratas. A gente sabe perfeitamente o que nos falta, mas tem uma dificuldade muito grande em agradecer por tudo aquilo que a gente já tem. A gente olha para quem está melhor, para aquilo que agrada, e isso chama a nossa atenção. É motivo que nos captura, mas a gente esquece de olhar para trás e perceber quantos milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro não têm, por exemplo, o que comer, o que vestir, onde dormir. Estão vivendo sobre as condições mais complicadas do mundo. Então, seja grato, meu irmão, pelo que você tem. Se é pouco, se é muito. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele já te deu. Dando sempre graças por tudo e sujeitando-se uns aos outros. Então, a sujeição também é uma dimensão que ensina a gente a aprender, ensina a gente a se encher de Deus. Então, é por isso que essas coisas são um mandamento, e é por isso que isso é para mim e para você. Então, encher-se do Senhor é a chave para que a gente olhe para essa passagem nessa dimensão e com essa lente. Ok? Então, a partir do verso 22, o verso 22 se liga diretamente ao verso 21, que está escrito o quê? Leia aí na sua Bíblia. Verso 21. Todos juntos, por favor. Isso. Então, se liga ao sujeitando-se. Quando começa no verso 22, as mulheres sejam o quê? Aquela palavra que todas vocês adoram, né? As mulheres sejam submissas. No grego não tem os submissas. Sabia? Essa passagem, essa frase, se liga ao anterior. No grego está mais ou menos assim, sujeitando-vos uns aos outros. As mulheres ao próprio marido. Ué, as mulheres o quê? A interpretação aí do verbo decorre do verso anterior, dizem os estudiosos, os teólogos. Então, está correto, para ficar mais clara na nossa língua, os tradutores colocaram o verbo. As mulheres sejam submissas. Porque está se ligando ao restante. E isso é mais uma prova de que isso forma todo um contexto que a gente não pode separá-lo, porque senão a gente perde a chave de compreensão e de riqueza do significado do texto. Certo? Então, é isso. Paulo, a partir do verso 2, está detalhando um pouco mais a questão da sujeição uns aos outros. Se é uns aos outros, apesar de ele estar dizendo para as mulheres serem submissas, adivinha quem também tem que se sujeitar uns aos outros? O marido. Tem muita gente que lê essa passagem e pensa que a sujeição, que a submissão, é só uma coisa que as mulheres têm que fazer. Nada disso. Existe um nível de sujeição que também se aplica ao homem, senão não faria sentido Paulo dizer, sujeitando-se uns aos outros. Homens e mulheres. Ok? Mas existem esferas dessa sujeição e é isso que eu gostaria de detalhar a seguir. Então, como que a mulher cumpre o sujeitar-se, sendo submissa ao marido? Como que o marido cumpre o sujeitar-se uns aos outros? Amando a sua esposa. Como que os filhos cumprem a sujeição? Obedecendo os pais. E assim sucessivamente. Essas coisas estão todas relacionadas. Sabe o que... A primeira lição que a gente depreende de tudo isso daí é a seguinte. A vida no lar está intimamente ligada à sua vida espiritual. Nós temos uma tendência a separar muito as coisas na vida cristã. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, cara, o meu relacionamento com o meu pai é péssimo. Ainda bem que a minha vida com Deus está legal. Hã? Não. Se o seu relacionamento com o seu pai está péssimo, e normalmente a gente está envolvido nesse estar péssimo, menos que, em um caso de extrema exceção, você entende que fez tudo o que podia fazer, mas, mesmo assim, o relacionamento com o seu pai não é bom. Mas, via de regra, quando a gente ouve isso, quer dizer que existem problemas dos dois lados. Vocês não conseguem se falar, a conversa perde o controle e a gente começa a se agredir, e é por isso que o relacionamento não está bom. Para a gente que entendeu a dimensão da vida cristã que alcança todas as esferas da nossa vida, a minha vida espiritual não está boa se o meu relacionamento com os meus pais não está bom. A minha vida espiritual não está legal se o relacionamento com a minha esposa não anda bem. Então, tudo isso afeta diretamente o nosso relacionamento com a família, o nosso relacionamento espiritual. Então, tem implicações diretas. Como? Essa questão aí de duas maneiras. O encher-se do espírito afeta a nossa vida de duas formas. É um resultado e é uma condição. O que eu quero dizer? Qual é o resultado de ser cheio do espírito? A mulher vai ser submissa. Qual é o resultado de ser cheio do espírito para o marido? O marido vai amar a sua mulher. Qual é o resultado de ser cheio do espírito santo para o filho? Ele vai obedecer ao seu pai. Muito bem, Luciano. Está só ouvindo ele falar aqui. É isso aí. Qual a condição? Isso é resultado. E é fácil entender isso. Se você já experimentou momentos onde você realmente estava bem com Deus, a vida cristã não é muito mais fácil. A gente lida melhor com os problemas. As dificuldades que a gente tem não desapareceram, mas a gente parece ter muito mais energia para enfrentar e para viver a vida, não é assim? Porque encher-se tem como resultado todas essas vitórias na nossa vida diária. Mas o encher-se também é a condição, que é o que eu acabei de falar. Se eu não consigo ser submisso ao meu marido, adivinha o que está faltando? Ser cheio do espírito santo. Se eu não estou conseguindo amar a minha esposa como Cristo pede de mim, é sinal que está faltando buscar Deus e buscar ser cheio do espírito santo. Se o meu relacionamento com os pais não é legal, é porque está faltando do espírito santo. Percebe como tudo isso está interligado? Sim? Claro até aqui? Alguma pergunta? Podem participar. Mas essa é a primeira coisa, a interligação da vida espiritual com tudo isso. A segunda coisa, que eu já citei, a submissão não é só para a mulher. Ainda bem, certo, mulheres? A Patrícia, ela fala assim, ó, exatamente. A submissão não é só para a mulher. O homem também deve sujeitar-se como a esposa, mas a dimensão aqui da sujeição que Paulo explica é amando. E se você acha que é muito difícil ser submisso, é provavelmente porque você não leu com atenção o texto, e aí você vai ver que é tão ou mais difícil para o marido. amar a esposa do jeito que Paulo está falando que é para amar. Então a submissão é fácil? Não. Amar é fácil? Do jeito que Paulo está pedindo para a gente amar as esposas? Também não. Vamos ver isso com mais detalhes? Então, verso 22, diz assim, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. O que é submissão? Tem gente que tem uma dificuldade aí tremenda com o conceito, fala assim, poxa, em pleno século XXI, as mulheres têm ainda que se submeter aos seus maridos? Está certo isso daí? A palavra submissão significa colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Certo? Então, outras traduções é subordinar-se, obedecer, respeitar, acatar. Então, a tradução está certa. É isso mesmo. É isso que significa submissão. Estar debaixo da autoridade do marido. E a Bíblia não liga a mínima para o que diz a cultura e as épocas, porque elas vivem mudando. E a gente que crê na palavra de Deus tem que olhar para esses conceitos, entendê-los e trazer para as nossas vidas. Porque se tem uma coisa que está indo para o lixo, são as famílias. Satanás tem tido muito sucesso destruindo o lar cristão e trazendo na sociedade modismos e novas visões, como essa do feminismo. E o que a palavra tem é muito superior ao feminismo. As mulheres sintam muito, mas vocês perderam muito com o feminismo. Não ganharam. Não estou aqui defendendo machismo e menos ainda o feminismo. São duas vertentes igualmente ruins. O que eu quero é que vocês se encantem é com a palavra de Deus e com a visão de Deus que dá uma nova dimensão para esse relacionamento. Onde as coisas se equilibram, mas onde a gente tem papéis e a gente precisa se apossar desses papéis. E o papel que Deus estabeleceu para a mulher, de fato, é... Bíblicamente a gente entende que é assim. A mulher deve se submeter à liderança do marido. Como que é isso? Paulo aqui coloca duas comparações, mas também coloca um limite nessa submissão. Como que é? Qual a primeira comparação? Paulo diz aí, mulheres sejam submissas como ao Senhor. Se você achava que ser submisso, estar debaixo da liderança de alguém era difícil, imagine entendendo aqui o comparativo. Não é de qualquer maneira que a mulher precisa se submeter à liderança do homem. É como se ela se submete à liderança do próprio Senhor Jesus. Como que é essa submissão da mulher ao Senhor Jesus? Voluntária, com amor, porque você entende que ele é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador, você tem prazer em estar aos pés do Senhor Jesus. Não é verdade? Então Paulo está dizendo, assim como a mulher se submete ao Senhor Jesus, ela precisa aprender a se submeter ao marido. com alegria, com amor, voluntariamente, com disposição. Fazendo isso nessa dimensão devocional, como se fosse um culto. Eu me submeto ao meu marido, porque eu entendo que isso é o papel que Deus colocou pra minha vida, e faço isso com alegria, com amor. Essa é a primeira comparação. A segunda comparação está no verso 24. Diz assim, leiam vocês, por favor, verso 24. Isso. O comparativo aqui é, a mulher se submete ao marido, do mesmo jeito que a igreja se submete a Cristo. E como que a igreja se submete a Cristo? Como que nós fazemos como igreja, pra gente se submeter ao Senhor Jesus Cristo? A gente lê a palavra e procura entender o que o Senhor tem a dizer pra nós, o que o Senhor quer de nós, qual é a vontade do nosso Deus. À medida que a gente entende isso, a gente alinha a nossa vida de acordo com essa palavra, corrige os nossos caminhos pra que a gente agrade cada vez mais ao Senhor. ou seja, é nesse processo contínuo de correção e de entender a vontade de Deus e a gente faz isso com amor, com dedicação, ou deveria, com empenho, com alegria, não resmungando, achando que está sempre ruim, porque a gente, como igreja, sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então isso nos dá alegria, nos dá motivação, nos dá prazer em agradá-la. Então Paulo está dizendo, olha, do mesmo jeito que a igreja se submete a Cristo, as mulheres também têm que se submeter ao Senhor Jesus. Percebe a intensidade e a referência que é altíssima? É claro que Paulo está pressupondo que aqui ele está falando de gente cristão, gente que já foi alcançado pela palavra, que entende a dimensão da salvação, da obra de Cristo pela nossa vida. Não adianta a gente falar disso somente para as pessoas aí fora, porque eles não têm dimensão de o que tudo isso significa. É por isso que a base, de novo, é enchei-vos com o Espírito. Certo? Mas Paulo também vai dizer aí, o em tudo. Como que é essa submissão? As mulheres, verso 24 no final, sejam em tudo submissas ao Maurício. Ah, Cláudio. Aí também é demais. Em tudo. Mas esse em tudo, é claro que é do ponto de vista cristão. A gente se submete como ao Senhor. Quem é o cabeça de todo esse nosso relacionamento? Cristo. Então, assim, nenhuma das nossas submissões no mundo, nenhuma das nossas lideranças lideranças estão acima da liderança de Cristo. E, portanto, nada que nenhuma liderança pedir da gente, ou o marido, ou a igreja, ou qualquer outra esfera da nossa sociedade, pode ir contra a nossa liderança maior, que é a liderança do Senhor Jesus. Então, isso dá um limite extremamente saudável para a submissão aqui. Quero dizer, mulheres, que vocês não precisam se submeter a um marido que é violento, a um marido que é imoral, a um marido que pede coisas de você que afrontam a palavra de Deus. É muito comum a gente ouvir aqui, quando está recebendo membros, e as pessoas estão fazendo a profissão de fé, aquele compromisso que se pede do novo membro. Você se submete à liderança da igreja enquanto ela estiver debaixo da liderança de Cristo. Amém. Aí dá para dizer. Se submete irrestritamente, de jeito nenhum. Então, a submissão tem este limite, que é extremamente saudável. Você, então, mulher, está desobrigada a obedecer o seu marido se ele te pedir algo que frontalmente está contra a palavra de Deus. Certo? Deixa eu fazer um parênteses aqui, que é bem importante, especialmente para vocês, jovens. Sabe qual a lição que a gente tira de tudo isso? Vou falar primeiro para as moças, mas isso também, por decorrência, serve para os rapazes. se esse é o tipo de chamado, é o tipo de papel que Deus está pedindo para você, moça, como que você vai se casar com um jovem que não é cristão? Que não entende nada do que a gente está falando? Que não experimentou da obra e do significado da obra de Cristo na sua vida e da importância disso? Como que você vai se submeter à liderança de um homem que não é cristão? Até mais do que isso. Quando você for escolher um namorado, ainda que ele seja cristão, olhe para ele e veja essas coisas antes de você casar. Do tipo assim, aquele ali, dá para me submeter? Eu entendo pelo jeito com que ele trata as pessoas, o jeito com que ele trata a mãe, eu acho que não vai ser difícil. É claro que num namoro a gente começa a conhecer, mas depois que a gente casa, que a gente realmente conhece mais a fundo. Mas muitos casamentos desastrosos teriam sido poupados se o jovem, a moça e o moço, se atentassem para esses princípios, dessem realmente valor ao que a palavra quer dizer quando diz isso. A gente sabe, e isso está na Bíblia, para a gente não se sujeitar ao julgo desigual. E às vezes as pessoas dizem assim, não, mas isso é depois do casamento, no namoro pode. Ué, mas o namoro não é um processo para você chegar ao casamento? Você não está escolhendo uma moça que você viu virtudes, que você, enfim, atraiu os seus olhos, gostou da personalidade ou da beleza, e você está ali procurando conhecer mais para que depois você case? Aí você vai se relacionar com uma moça ou com um rapaz que não é cristão? Ah, não, mas eu estou evangelizando ele e se ele não converter, a gente não casa. Queridos, não dá certo. Isto é uma tremenda barca furada e é só conversa fiada. Posso ser franco com vocês? Quem está dizendo isso está querendo se enganar e não sei se está conseguindo, mas isso é só se enganar. Então, assim, seja amigo, leve a palavra, mas não namore alguém que não seja cristão, porque às vezes você vai estar brincando com o seu coração e depois desfazer, depois que a gente começa a gostar, depois que passa um tempo de relacionamento, é muito difícil. Estou começando com as mulheres, mas isso é o mesmo princípio. A gente vai ver que, já falamos isso, que o marido ama a esposa, como você vai amar e conduzir, liderar um lar onde a sua esposa não é submissa e não entende que esse é um valor importante no lar? Daí vão surgir infinitas brigas. Está certo? Eu sei que o nosso tema aqui não é namoro propriamente, mas eu não poderia deixar de fazer esse comentário. Qual a razão da submissão? E aí Paulo explica uma coisa que nos dias de hoje causa descontentamento na maioria da sociedade, porque vê diferente, mas isso é o que está na palavra, porque o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Está no texto aí. Só que essa questão do homem ser o cabeça da mulher, isso são papéis. Nenhum líder, porque está na posição de líder, significa que ele é mais importante, que ele é melhor que você, que ele é superior. Não tem nada a ver o papel que você desempenha com superioridade, com ser melhor, com nada disso. Então o fato da mulher se colocar embaixo da liderança, da direção, da autoridade do marido, de maneira nenhuma significa que a mulher é inferior ou que é menor. Não é verdade? Se você pensar, há muita gente que ocupa função de liderança no seu trabalho, na sua escola, e você fala assim, oh meu Deus, tanta gente mais capaz. Não é verdade? Mas ela está desempenhando essa função. Isso não significa que ela é melhor, nem é pior, mas que ocupa função e que tem aquela autoridade. Então não se sinta menor, mulher não se sinta menor, porque você está nesse papel. desempenhe esse papel da melhor maneira possível, porque é o que Deus estabeleceu para você. Faça isso com alegria. Ok? Vamos lá. Acelerar. Eu tenho até as 19, é isso? Matheus? Tá bom. Vamos passar para o marido, então? verso 25. Leia, por favor. Antes, eu só vou contar uma história que ilustra bem rapidinho. A questão. Mulher, se você não deixar o seu marido, não vai conseguir ser o cabeça do seu lar, sabia? Não tem como. Se Deus não dissesse que o marido era o cabeça, alguém tinha que ser o cabeça. São duas pessoas. Pensa assim, o lar começa com duas pessoas. Como que a gente toma as decisões? Ah, evidentemente que mesmo o marido sendo o cabeça, ele vai discutir com a esposa, analisar as opções, e vai ser na base do diálogo. Qualquer marido sábio, qualquer líder sábio, faz as coisas na base do diálogo. E tenta tomar uma decisão colegiada. Mas há circunstâncias onde mesmo fazendo isso, a mulher vai dizer, amor, eu acho que o melhor caminho é esse. E o marido vai dizer, amor, eu entendo tudo o que você falou, mas eu acho que o melhor caminho é aquele. E aí, como que está uma decisão? No palitinho? Joga o dadinho e fala assim, quem tirar o maior? Percebe? Então, necessariamente, teria que ter alguma outra forma. Na mente de Deus, ele entendeu que o marido devia ocupar essa posição. Mas, mesmo sabendo que o marido ocupa o papel, se você não deixar, ele não vai desempenhar, e aí a vaca vai para o brejo, como é a expressão que a gente costuma dizer. O Nicodemus conta uma ilustração bem interessante. Um pastor famoso, chamado Martin Lloyd-Jones, do século passado, um pregador influente, escritor de muitos livros, logo no começo do pastorado, nos anos iniciais do seu pastorado, ele foi visitar um casal. E ficou impressionado quando chegou na casa deles. A mulher era aquela moça esperta, falante, comunicativa, sabe aquela mulher que enche o ambiente? O pastor ficou impressionado com a inteligência dela, com o jeito articulado dela, e ela conduzia toda a conversa, falando, falando, falando assim. Não é, meu amor, não é isso? Ele, é. Não é, meu amor. Ela fazia as coisas de um jeito que parecia que a palavra final era do marido. E o Martin Lloyd-Jones diz que o marido era exato oposto. O cara só faltava morrer. Era parado, não tinha condução ali na conversa, morto. E ele ficou impressionado com aquele casal. Aí, no finalzinho, quando ele já estava indo embora, ele chamou a esposa de lado, conseguiu um lugar ali mais particular, e falou assim. Irmão, posso fazer uma pergunta? Pode, pastor. Casamento de vocês, vi que fiquei surpreso, achei que o casamento de vocês é bom, mas vai tudo bem no casamento de vocês? Sim, sim, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Posso fazer outra pergunta? A irmã não se incomoda, não? Pode, pode falar, pastor. Quem é que manda aqui na sua casa? Ah, pastor. O meu marido. E quem decidiu isso? Eu, pastor. É evidente. Se você, esposa, futura esposa, não permitir que o seu marido conduza e seja o líder, a coisa não vai funcionar bem. E se ele for alguém de personalidade mais forte, aí começam as brigas. Certo? Só para a gente ilustrar esse ponto. Mas falando sobre o marido, indo muito mais rápido. Porque eu penso que vocês já entenderam e esses princípios vão governar tudo o que vem a seguir. Então, o marido, como que o marido se sujeita à sua mulher? Amando a sua esposa. É o que vai dizer no verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. De novo, vejam as comparações. não é um amor qualquer que Paulo está ordenando aqui. Ele está... A referência é altíssima. E ele gastou três versículos para falar sobre o papel da mulher e vai gastar seis, se eu não errei as contas, para falar do papel do homem. Então, ou seja, são coisas complicadas. Então, ele vai dizer, marido, amai a vossa esposa. Mas, de qualquer maneira, amor em si já é bastante elevado. Sabe qual é a referência? Como Cristo amou a sua igreja. Como que é o amor de Cristo? Incondicional. Sacrificial. Ele deu da sua própria vida por essa igreja. E essa igreja merecia isso? Não. Era uma esposa linda e maravilhosa. No futuro, depois de toda a obra, ele certamente vai apresentar essa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas era uma igreja que estava perdida, afastada, que tinha se sujado, abandonado, negado ao seu Senhor. Percebe a dimensão radical desse amor? E Paulo está dizendo, maridos, vocês têm que amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Percebe como o padrão é elevado? Só é possível com a graça do Senhor, senão a gente não dá conta. Não é mesmo, Luciana? Não dão conta. Mas ele usa uma outra figura também, não somente como Cristo amou a igreja, mas diz assim, verso 28, assim também os maridos devem amar a mulher como a gente ama o próprio corpo. E aqui a referência ao próprio corpo é aquela lá de Gênesis. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher e os dois são um só corpo. Quando a gente casa, há esta união, deixam de ser dois e a gente se transforma um, em um só. Quando eu amo a minha esposa, na verdade, por extensão, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu me dedico, me esforço e faço bem a minha esposa, a quem que eu estou fazendo bem? A mim mesmo, porque eu e ela agora somos uma só carne. Então, essas duas comparações norteiam e devem nortear a minha e a sua vida dentro do casamento. Então, quando você se casar, pense que a medida, a referência é essa do Senhor Jesus. Amar como Cristo amou e amar como você ama o seu próprio corpo, porque a gente não é mais dois, mas uma só carne. E aí, é claro que é uma referência espiritual, mas veja o que Cristo, qual a intenção, os objetivos de Cristo quando ele ama a igreja. Diz lá, verso 26, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, verso 26, para que a santificasse, tendo lavado, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo em igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas, mas, santa e sem defeito. Levanta a mão aqui, mulheres, se vocês querem um marido que amem vocês, ao ponto de vocês ficarem sem mácula, nem ruga, opa, ou aleluia, senhor, eu recebo, quero um maridão desse também, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. É claro que quem faz isso na sua plenitude é o senhor, mas um marido sábio que de fato ama a sua esposa produz ou cria situações onde ela tem oportunidades para a sua santificação, onde a gente cria um ambiente de crescimento espiritual para a esposa e isso se reflete positivamente em tudo. Claro que a gente ganha as rugas porque a idade vem, todos estamos sujeitos ao envelhecimento, mas certamente um marido duro, que não entende a palavra, obstinado, vai te causar muito mais cabelo branco e muito mais ruga. Não é verdade? Então, procure mais um motivo para que você, marido, e você, esposa, busque gente do senhor que realmente desfrute de um relacionamento vivo e verdadeiro com o senhor. a gente tem muito mais chance de construir um lar harmonioso e segundo os valores do reino. Observe também que Paulo diz assim, amai. E amai é uma forma do verbo que está em que? No imperativo. É, portanto, uma ordem. Amor, amai. Ué, mas amor não é um sentimento? Amor é um sentimento? Amor é muito mais do que um sentimento. É claro que o amor afeta as nossas emoções. Se ele fosse somente um sentimento, não era possível, não era prático que o Paulo recomendasse que a gente amasse. Porque os sentimentos têm essa instabilidade, essas coisas que às vezes a gente não consegue explicar bem, né? Às vezes a gente gosta de alguma coisa e a gente nem sabe bem por quê. E tem hora que a gente não vai muito com a cara de determinada coisa e a gente também não sabe bem por quê. Os nossos sentimentos são instáveis. Tem dia que a gente gosta mais, tem dia que a gente amece meio aborrecido e está meio desanimado e o gosto daquilo muda. Se o nosso amor for só sentimento, é extremamente difícil de governar e de conduzir isso. Então, o amor bíblico no sentido verdadeiro, ele é muito mais do que um sentimento. Mas ele é uma decisão. É um ato de vontade e é um comprometimento existencial profundo que a gente assume um com o outro. Então, quando a gente leva ao altar aquela moça linda e maravilhosa e desposa ela e a gente diz um para o outro que a gente promete amá-lo na saúde, na alegria, na doença, esse é o tipo de... é um ato de vontade. É uma decisão que a gente está tomando. É claro que isso afeta as nossas emoções porque o amor afeta. Quem é que não sentiu frio na barriga quando conheceu a primeira vez, hein, Luciana? A mão gela, sente aquela tensão, aquelas coisas gostosas do namoro. É claro que isso afeta as nossas emoções, mas amor é muito mais que isso. É um compromisso, é um ato de vontade. E é um compromisso que permanece mesmo quando o seu casamento não vai bem e talvez se você olhar para o seu sentimento você vai dizer puxa, já não estou sentindo sentindo o mesmo amor de quando a gente casou. Irmão, pede graça do Senhor e mantenha o compromisso porque o compromisso é de amar. Se você olhar para o seu compromisso, esse sentimento que oscila, daqui a pouco passa e você volta a sentir a mesma coisa ou até muito mais. Em razão, essas oscilações estão mais ligadas a problemas que a gente tem no relacionamento e as instabilidades do coração humano. Mas se a gente se coloca aos pés do Senhor e tenta conduzir esse casamento de acordo com a palavra, Deus é gracioso e as coisas se restauram e as coisas se renovam. Certo? Aquele que ama de verdade não deixa de amar porque o sentimento mudou. Então, as duas comparações aí é amar como Cristo amou e amar como o próprio corpo. Então, Paulo qualifica esse amor e coloca ele nesse nível altíssimo. Para a gente finalizar e não estender muito mais, eu queria falar um pouco sobre a questão dos filhos a partir do verso 6. Diz lá, 6.1 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A primeira coisa que a gente nota aqui é que a questão da obediência, de novo, está ligada à nossa vida espiritual e Paulo diz que a obediência é justa. Quando a gente pensa na questão até do reino animal e na questão dos bebês, uma criança quando nasce, os filhotes em geral são indefesos, os bebês mais ainda. Uma criança nem no berço direito ele fica se você não tomar certos cuidados. Pode até morrer dormindo ali, se você não não apoia, não cuida direito, porque nem se mexer direito ele se mexe. Se alguma coisa cai no rosto pode sufocar, se de repente acontecer dele virar e ficar de bruxo ele não volta. Então, a vida de um bebê, a vida humana, é uma das mais frágeis e dependentes do pai. Então, é absolutamente natural que os pais cuidem desse bebê e ensinem os primeiros passos para que ele cresça e se desenvolva com saúde e com segurança. Isso também é verdade no reino animal. Que filhote não precisa de que os pais deem ali os seus primeiros cuidados para que ele cresça e se desenvolva com saúde e com segurança. Isso é muito natural. Então, uma criança tem uma tendência a obedecer o comando do pai por conta dessa identificação, se bem que o coração humano muitas vezes já inclina a criança à desobediência e à insubordinação, mas basta o pai ter um pouco mais de comando que a criança obedece. Fala um pouco mais alto, fala um pouco mais firme que a criança logo já entende. Mas, à medida que a gente cresce, a gente vai querendo mais independência, buscando mais independência e é uma tendência natural do coração humano já começar a desconfiar da autoridade e do direito que o pai tem em decidir as coisas. Então, começam a surgir as questões, as atitudes de desobediência dentro do lar. Mas, Paulo está dizendo, olha, a nossa obediência aos pais, ela é justa. A nossa vida só é possível por causa dos nossos pais. E a nossa vida só se consumou até hoje porque os nossos pais nos conduziram com sabedoria, com cuidado para que a gente chegasse aonde estamos hoje. Então, a obediência é, primeiro, justa, natural. É parte da própria vida que os filhos obedeçam aos seus pais. Mas, Paulo vai mais longe e relembra que isso também é um mandamento. Isso já aparece lá nos 10 mandamentos. Aparece em Êxodo 20 e aparece depois em Deuteronômio capítulo 5 que é a referência que Paulo fala. Citando o mandamento da obediência, Paulo diz o seguinte, filhos, honra o seu pai, honra o seu pai para que você, para que, para que te vá bem, a versão de Deuteronômio diz isso, honra o seu pai para que te vá bem e que você tenha vida longa sobre a terra. Então, honra o teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa do mandamento? Ele está dizendo aí, para que te vá bem e sejas de longa vida. Tem duas promessas ligadas, então, à questão da honra. Uma vida de qualidade ou uma vida boa e uma vida com longevidade, uma vida longa. Então, queridos, todos aqui somos filhos. Paulo está dizendo, nós precisamos aprender a obedecer os nossos pais, a honrar os nossos pais. Primeiro porque é justo, segundo porque é um mandamento. e acho que talvez o sonho da maioria dos jovens é alcançar essa liberdade e essa autonomia de poder fazer mais coisas sem depender tanto de obedecer os nossos pais. Mas mesmo eu que sou casado, que tenho uma família e que, portanto, gozo de uma independência muito maior para conduzir o meu lar, meus pais já não têm um controle, um domínio sobre as decisões que tenho na minha família porque constituí outra família, ainda assim eu sou chamado a continuar honrando eles. Não é porque eu construí uma nova família que virei as costas para os meus pais. Então, e a promessa bíblica aí é importante. Realmente, há pouco sucesso prático se você constrói um lar ou constrói a sua vida onde você esquece do seu pai. E para a gente que é cristão é muito feio isso. gente que é crente, que está na igreja, mas que abandona os pais. Nossa, como isso é triste, queridos. Tem até aquele ditado que diz assim, uma mãe cria dez filhos, dez filhos não cuidam de uma mãe. Há muita verdade nisso. As mães ou os pais às vezes se desdobram para educar com toda dificuldade, dão educação para os filhos, eles crescem, arrumam seus empregos, crescem e ó, nem olham para trás e quando teriam condições de se interessar e ajudar um pouco mais esses pais que fizeram tanto por eles, eles viram as costas. Então a Bíblia nos ensina, honre o seu pai. Dê valor ao seu pai, meu irmão. Eu não sei a vida de vocês, talvez alguns aqui experimentem realidades complicadas com o seu pai ou porque ele é alcoólatra ou porque o temperamento dele é agressivo, talvez ele não seja crente, eu sei que existem realidades bem complicadas na família de muitos de vocês. O que Paulo está pedindo aqui de novo exige que a gente realmente se encha do Espírito. Mas não desista do seu pai, procure honrar o seu pai, a sua mãe, dê valor, gaste tempo com eles. Há muitas pessoas que só vão entender isso depois que perdem os pais e aí já não... É tarde demais para fazer qualquer coisa. Se você já vive sozinho e cuida da sua própria vida, mantenha contato com o seu pai. Faz aquela ligação uma vez por semana, a cada duas semanas, para o seu pai, para a sua mãe, mantenha contato com ele, não se distancie deles, diga o quanto você é importante. Uma das coisas boas que eu tenho aprendido a fazer agora que estou mais longe é ligar para os meus pais e reconhecer o que eles fizeram por mim. Como é gostoso dizer, ô pai, agradeço pela sua vida, pela bênção, pela influência que o senhor foi, porque o senhor foi um pai que cuidou de mim, nunca fui agredido, percebo as coisas difíceis que vocês tiveram que passar para que eu chegasse aqui onde cheguei. Entende isso? De você olhar para a sua mãe e reconhecer, porque a gente... É fácil reclamar e questionar a educação do meu pai ou da minha mãe, porque errou nisso, naquilo. Valorize o seu pai. Ore por ele e tente mudar o seu relacionamento para que ele... Para que você alcance o coração do seu pai. Então, a promessa é isso. Existe bênção para quem se dispõe a fazer isso. E a bênção é dupla. Vida de qualidade e vida longa. Mas, finalmente, há um conselho aqui para os pais também. Diz para os pais não provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina e a demonstração do senhor. E eu vou finalizando aqui rapidamente, dizendo o seguinte. Os pais aborrecem os seus filhos à medida que exercem sobre eles um controle muito rígido. O pai precisa aprender a equilibrar isso. Os filhos precisam crescer. Mas, às vezes, a gente, como pai, com medo de que eles cresçam rápido demais ou com medo do mundo, que é muito complicado, a gente cerca essas crianças com excessos de cuidado. isso é uma coisa que provoca a ira dos filhos, porque eles querem liberdade. Saiba entender também os limites do seu pai. Mas, quando você for pai, saiba também respeitar essa liberdade que os filhos precisam para que eles possam crescer. O pai causa ira no coração do filho também quando ele faz distinção entre os filhos. Lembram de Esaú e Jacó? Os pais, Esaú amava, Isaac amava o Esaú, Rebeca amava o Jacó. Isso foi terrível no relacionamento deles. Lembram de José? A história se repete. O que aconteceu com ele, ele fez com o filho. Amou José e destacou José entre os seus doze filhos, ao ponto de que os filhos se iraram tanto que venderam aquele menino para não serem mais agredidos com aquela forma com que o pai distinguia e destacava o José entre todos os irmãos. Então, um pai provoca a ira do filho quando distingue filho, quando ama diferente um filho, quando limita demais, exerce controle demais na vida do filho. Isso tudo acarreta problemas que podem deixar sequelas profundas na vida dos filhos. Então, pais, e vocês um dia vão ser pais, criem os filhos com essa consciência de não desenvolver a ira no coração deles. Mas também a palavra nos chama a criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Ou seja, ensina a criança a andar nos caminhos do Senhor. Já desde bem pequena, ensina para ele a palavra, andando pelo caminho, assentado em casa, enfim, em todas as circunstâncias, ensine ele a andar dentro da palavra, de acordo com a palavra. Isso vai afetar a vida dele de maneira permanente. E não esqueça também da vara, que está tão em desuso para muita gente, foi relegada a uma atitude que não qualifica, enfim, mas a gente entende que a vara é a disciplina, é o castigo físico. É claro que a gente não começa com o castigo físico, é claro que o pai não tem direito a ser violento, a espancar o seu filho, mas muitas vezes uma boa palmada dada com amor e depois a gente abraça, a gente explica para o filho por que a gente fez aquilo e quanto a gente ama, vai ser benção na vida do seu filho. Não tem nenhuma criança que ficou revoltada com o seu pai porque tomou uma palmada porque mereceu. se você fizer o processo de educar o seu filho, de trazê-lo as razões e entender que você foi colocado por Deus na educação dele, ele vai te amar mesmo depois de receber a palmada. Eu experimento isso várias vezes lá em casa, a criança chora, fica ali, depois a gente abraça e vem e cinco minutos depois ninguém já lembra mais nada do que aconteceu. A gente fica mais preocupado, especialmente os pais de primeira viagem, será que eu peguei um pouco mais pesado essa vez? E o filho daqui dez minutos nem lembra mais, está brincando, está rindo, não é verdade? É isso, queridos, desculpe ter estendido um pouco mais, mas esses são os conselhos da palavra de Deus que podem realmente transformar o nosso lar. Que Deus nos dê graça, eles não são fáceis, a gente só consegue exercer eles e viver eles se a gente realmente depender e buscar o Espírito Santo na nossa vida. Mas a minha oração é que o Senhor nos dê muita graça para andar nos caminhos dele. Amém? Vamos orar?